A linguagem humana é extremamente complexa, com diversos sons, gírias, sotaques, regionalidades e muito mais. Mas isso é te falar que a gente não é o único nesse quesito, porque golfinhos falam, e muito bem. A fala dos golfinhos se dá através de um fenômeno muito interessante chamado ecolocalização. O que é isso? É quando o animal faz um som, esse som vai para o meio onde ele está, ele bate nas coisas ali no chão, enfim, nos obstáculos que tem, e volta para ele, certo? É uma coisa parecida com o que o morcego faz, mas ele é diferente. Tudo bem, mas como o golfinho faz essa ecolocalização? Bom, ele faz isso através do melão. Não, não, calma. Melão é um órgão que ele tem, fica no crânio, perto ao cérebro, certo? É um órgão, tá? É um órgão, chamado melão. Esse órgão, ele consegue fazer ali, emitir esses sons que se propagam na água. A água é um ótimo meio transmissor de som. Não sei se esse é um termo muito bom, mas acho que deu para entender. Tudo bem, mas o que eu falei agora não é comunicação. Você concorda comigo? São sons que eles vão para o meio, voltam para ele e eles sabem onde ele está. Mas e a fala dos golfinhos que eu coloquei no título? Pois é, calma lá. Essa ecolocalização, ela não serve só para isso, certo? A gente vai ter algumas subdivisões, que vocês vão ver agora, de como elas podem servir para comunicação, justamente. E bom, eu separei aqui três principais sons que o golfinho faz, três tipos de sons que o golfinho faz para a comunicação dele. O primeiro deles é o clique, certo? O clique, ele é um pulso de som, ele é um som curto, né? Então é só um pulsozinho assim. Ele é de frequência alta e ele é só tipo um estalinho assim, né? Ele é um som mais curtinho mesmo. Depois a gente tem o Burst Click. Olha só, meu inglês está muito bom, hein? O Burst Click, ele é basicamente uma sucessão de vários pequenos cliquezinhos, que eles são tão juntinhos, tão feitos assim, quase uma metralhadora de som assim, que parece um único som, certo? Então é muito interessante. Parece um único som, mas se você presta atenção, na verdade são vários pequenos pulsozinhos assim, curtos e de frequência alta, que parecem um som só. E a gente tem os assobios, que eu acho que não preciso explicar, né? São basicamente assobios, né? São sons, eles não têm uma frequência tão alta quanto os cliques, né? E eles são mais longos, né? Não são vários sonzinhos. Realmente esse é um som que se estende por um pouco mais de tempo. E com a união desses três tipos de sons, os golfinhos basicamente falam entre eles. Eles conseguem fazer comunicação, um entende o outro, eles ficam realmente conversando e tudo mais. tem realmente uma comunicação por meio desses sons. É uma coisa que não foi tão estudada ainda como isso funciona, mas acontece, com certeza acontece. E tem mais uma coisa. Eles têm sotaque. Sim, golfinhos de regiões diferentes fazem sons diferentes. Tipo, é o mesmo clique, é o mesmo burst clique, mas de jeitos diferentes, entendeu? É como se, por exemplo, eu, paulista, dissesse mosquito e uma pessoa do Nordeste, dissesse muriçoca. É o mesmo bicho, mas o som é diferente. É isso, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um likezinho aí, comenta, se inscreva no canal, que eu tô tentando colocar frequência, tá bom? Se tudo der certo, vou tentar postar os vídeos aí de quarta e sábado às nove da noite, tá bom? Tá sendo um pouquinho difícil manter a frequência, mas eu estou tentando, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau.